E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Lógica na Prática. E hoje eu vou mostrar um projetinho bem fácil e bem interessante de fazer, né? Com esse projeto eu quero que você entenda o princípio das coisas, né? Não entender como uma regra, mas sim como um princípio, né? Tudo que é aprendido, a gente tem que entender a questão do princípio, e não em si, por que aquilo ali existe, aquilo ali só serve daquele jeito. Não, ela pode servir para outras coisas. E aí você fazendo um cálculo mental, né? A mente faz isso. Aí você pode de uma coisa fazer outra, né? Pensar, pensando na lógica, como diz o nome do canal, Lógica na Prática, né? Você pensa num pensamento lógico e aí você coloca em prática e executa o projeto, beleza? O que temos aqui, tarugo de tecneio, um bastidor, pra quem não sabe o que é bastidor, isso aqui serve pra bordado, né? Ponto Cruz, as senhoras mais velhas aí conhecem essa ferramenta, beleza? E aqui é uma meia. Aí você me pergunta, antes o que é que você vai fazer com isso? Que presepada é essa? Então, galera, vou mostrar aqui, mais ou menos, já o que eu quero fazer com isso. Aqui eu vou tirar aqui a meia do saco aqui. Uma meia, uma meia social. Tranquilo? Eu vou pegar a parte interna do bastidor. E vou colocar o bastidor dentro da meia. Dá um pouquinho de trabalho, mas ele entra. E aí quem já consegue adivinhar o que é? Quem sabe o que é isso aqui? Pra que que serve? Isso aqui é chamado de pop filter. O filtro pop. ele serve pra quando a gente vai gravar música, né? No microfone, principalmente em estúdio. A gente precisa filtrar palavras que são ditas com P e B. E aí, no caso, agora eu vou fazer só um só um adaptador pra pegar aqui embaixo. Como eu já tinha esse tecninho aqui, isso aqui pode ser feito de madeira, até um ferro que você tiver aí. O tanto que você adapta aqui que dê pra segurar, né? Pra você colocar no pedestal. Beleza? Então aqui eu vou estar dando um acabamento. Você vê que a esquina dela é viva, né? Então eu vou estar lixando e arredondando esses essas esquinas aqui. Posteriormente pintando e fazendo sua função, né? Que é de filtrar. medir 3 centímetros aqui no no olhômetro mesmo. Colocar pra girar aqui em torno. Pra ficar mais fácil de cortar aqui. e aí Tchau. É bom ir girando assim, galera, que é pra você não ficar viciado num lado só, você pode entortar a mão, já você alternando, o corte tende a ser mais reto, ficar mais paralelo, né, aqui. Tirar aqui o outro pedaço, galera, fiz um fogo atravessando, show de bola, só dar o acabamento, já era. E aí, galera, a peça já pré-lixada, quase na medida, só que eu vou bulear essa aqui antes. Aí ela vai já encaixar, vai encaixar melhor. Deixa eu dar um acabamentozinho aqui nesses cantos vivos aqui. Tudo que for vivo aqui eu vou arredondar, beleza? Vou pegar ali. Trabalho depois de lixado, né? Beleza? Só um parafusinho pra prender tudo aqui e fazer uma roça aqui embaixo de um quarto. Beleza? Show de bola! Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL